É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Quem é o maquinista desse trem? É o DJ Henrique de São Mateus? Então sai da frente que ele tá vindo No toque da produção é o DJ Henrique de São Mateus? Sai da frente que o trem vem vindo DJ Henrique de São Mateus é o trem, o resto é brilho, pô Se ficar na reta ele passa por cima, caralho Ô piranha, sua safada, olha pra quem te comeu Epiranha, sua safada, olha pra quem te comeu Ela tá olhando pra mim, mas foi o Henrique de São Mateus Epiranha, sua safada, olha pra quem te comeu Epiranha, sua safada, olha pra quem te comeu Ela tá olhando pra mim, mas foi o Henrique de São Mateus Não é bonito, mas a vida é assim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Não quer compromisso mas não nega o carim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Não quer compromisso mas não nega o carim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Henrique de São Mateus, o moleque é mídia Ele tá famoso como eu tô de periquita Henrique de São Mateus, o moleque é mídia Ele tá famoso como eu tô de piriquita Ele tá famoso como eu tô de piriquita Henrique de São Mateus, o moleque é mídico Ele tá famoso como eu tô de piriquita Vai no pelo, vem no pelo Sexo no baile a noite inteira com as novinha no beco Vai no pelo, vem no pelo, vai no pelo Sexo no baile a noite inteira com as novinha no beco Vai no pelo, vem no pelo, vai no pelo Sexo no baile a noite inteira com as novinha no beco Vai no pelo, vem no pelo, vai no pelo Sexo no baile a noite inteira com as novinha no beco Pro toque da produção de Henrique de São Mateus Vai da frente que o trem vem vindo